Como identificar, quando é um elemental negativado ou um obsessor desencarnado, a importância disso e como resolver? Ou seja, eu resolvo sozinho? Eu procuro alguém? Faço um banho? Faço um spray na minha casa? O que eu faço pra resolver isso? Já falamos que elemental não é um assunto novo, não é algo novo, tá na Terra muito antes da gente chegar. Já passamos sobre essa questão das potencialidades que nos foram desligadas, né? Que a gente fala mais uma vez dentro do nosso trabalho dos livros e dos cursos no Fim da Ilusão e no Despertar Galáctico 2. Eu explico isso pra vocês, né? Como essas potencialidades foram desligadas, essas capacidades de comunicação, de manifestação e até de interação com esses elementais, não só pelo fato desse umbral que nós mesmos criamos através da nossa forma de pensamento, mas também artificialmente como o nosso corpo físico foi manipulado pra gente perder essas capacidades. E o que nós estamos fazendo dentro do semente, esse é o meu parênteses, é reativar essas capacidades, reativar essas possibilidades. Esse é o semente. Por outro lado, algo que você disse também, e aí vamos separar os elementais artificiais, ou formas de pensamento dos elementais partículas da natureza, como você disse, que também podem ser negativados, tem um assunto que vai, com certeza, já tá programado, né? Da mesma forma que a Rede Arelin programou, nós trazermos esse assunto de elemental, ou melhor, reativar esse assunto de elemental, né? Porque esse assunto é antigo, né? Como acabamos de esplanar. Trazer à luz novamente, né? Trazer à pauta no ano passado. Um outro assunto, junto com essa onda que a gente começa no ano passado, e agora outras pessoas, outros autores, com todos os tipos de intenção, trazem esse assunto novamente, também tem esse assunto dos elementais negativados, que estamos começando a falar sobre isso, também vai ser repercutido. E vai ser repercutido de uma forma em mostrar como os elementais negativados podem ser confundidos com consciências ou espíritos desencarnados, obsessores. Então, colocando como parte do que a gente observa como obsessão, como você mesmo explicou, tô retomando algumas coisas e dando luz sobre algumas coisas que você falou. Como a gente, muitas vezes, vai fazer uma investigação. O que será que está acontecendo na minha vida? O que será que está acontecendo na minha casa? Ah, estou sendo atacado. Aí, alguém com uma visão, um médio, diz, olha, tem um espírito lá na sua casa, um obsessor, com uma parede escura, não sei o quê, tá lá no meio dos miasmas, nas paredes da sua casa. Ou então eu tô vendo ele, tá atrás de você, tá ali acoplado nas suas costas, na sua nuca e tudo mais. E não só existe a possibilidade, mas acontece, e é aí que a luz do assunto vai, de essa figura que está sendo observada ser um elemental negativado, não uma consciência desencarnada, não um egum, como dizem nas religiões afro-brasileiras, né? Então, essa é a grande novidade, que não é novidade, né? A gente sabe que as coisas vão em ciclo, mas essa é a novidade do momento, ou seja, essa é onde a luz vai brilhar sobre a questão de elementais negativados. Então, eu queria também que você comentasse um pouco disso. Primeiro, eu tenho certeza que algumas perguntas vão surgir aqui, e eu acho que já dá pra levantar algumas bolas. Como saber se é uma consciência desencarnada ou se é um elemental? Também qual a importância de saber disso? E aí, já dando um pouco do meu pitaco, eu acho que a importância está em como resolver essa questão, né? Ou seja, a resolução de resolver isso quando é um elemental negativado, e como resolver isso quando é uma consciência realmente de um obsessor de outras vidas ou dessa vida, ou mandado também, porque o mandado não é só o elemental, o mandado também é o desencarnado, que também se alimenta, também tem essa troca energética que você explicou, né? A mesma forma que o elemental tem essa recompensa, um desencarnado também pode ter uma recompensa daquele magiador, daquele feiticeiro que está fazendo esse trabalho, né? Como a gente diz, contra alguém, contra uma casa, contra uma família, para diversos fins, né? Então, eu queria passar para você, dentro do seu conhecimento, para comentar um pouquinho sobre... Primeiro, retomando a pergunta, né? Como identificar, quando é um elemental negativado ou um obsessor desencarnado, a importância disso e como resolver? Ou seja, eu resolvo sozinho? Eu procuro alguém? Faço um banho? Faço um spray na minha casa? O que eu faço para resolver isso? Vamos lá. Primeiro, entender que muitas das pessoas, elas mesmo negativaram os elementais dentro de casa, com essa questão de ficar dando maçãzinha, colocando desde casa e censo. E aí, coloca uma semana, passa uma semana e não coloca, aí passa um ano e não coloca, aí porque vai alguém visitar, quer dar uma festinha. Muita gente gosta de vestir com uma colorida, para dar a cabeça, falando que está com um espírito na cabeça, que está incorporado com uma cigana, com uma cigana, que lida com os elementais. Aí, naquele dia da festa, ela quer dar pinta, ente de maçã, ente de fruto. Da mesma forma que você cultiva uma planta, que você começa a deixar de lado, ela vai morrer, ou ela vai criar uma forma que ela não vai mais dar aquela flor que você queria, dar o fruto que você queria. Isso se vira contra você. Porque você viciou ele. Primeiro, entender isso. Você vicia esses elementais. As possibilidades dos ataques, sejam eles dos espíritos obsessores, seres trevosos, ou elementais negativados, isso só acontece quando você abre a porta. O vampiro só entra na sua casa, os ataques só entram quando você abre as possibilidades, a sua energia baixar o padrão vibratório. O mais importante, para você que não tem conhecimento, que a sua mediunidade não está aflorada, é uma coisa que a gente fala dentro do Despertando Mediunidade, que é um projeto que a gente tem, uma aula que a gente chama as pessoas abriguem as capacidades a partir dos cinco sentidos. Quando você tem essa mediunidade um pouco mais aberta, não precisa ser muita coisa, você consegue primeiro sentir que existe um ataque. Agora, dizer A, ou B, ou C, tem que ter pelo menos o mínimo de conhecimento. Por quê? Lembrando que as formas de pensamentos, elas se confundem, porque são elementais artificiais, que se confundem com esses elementais negativados. Lembra que o entrelaçamento acontece porque o magia do mandou algum ser negativado. A maioria desses elementais negativados, você consegue observar quem aqui, que está aqui nos assistindo, já não teve sonhos eróticos profundos com pessoas maravilhosas, ou até com seres trevosos, horríveis, que estavam penuados. Esses sucumbos, esses sucumbos e incumbos, eles são seres elementais, ou são formas diabólicas, ou daimons, que são direcionados, muitas das vezes criados por você, por você abrir as possibilidades. Ah, mas eu sou uma pessoa casta e pura, eu não penso isso. Até onde o teu consciente sabe e o que o inconsciente também não sabe, um do outro, né? Então, assim, entender como é que eu sei quando é um elemental e quando é um espírito obsessor, ou quando você é um espírito de um... O espírito não me perdoa. Uma consciência de outra dimensão se manifestando sobre mim, sobre o projeto da minha vida nesse planeta. Primeiro, se você não tem condição, não tente ficar buscando informação sozinho. Vá buscar alguém sério que entenda de apometria, que entenda de linha temporal, saiba ver isso como mediador que já trabalha há bastante tempo, uma pessoa séria. Sentiu que tem alguma coisa estranha, começa a observar o que você faz dentro de casa. Se você já é uma pessoa que tinha aquelas imagenzinhas que alimentava... Ah, Fábio, lá é ela. Então eu posso ter o meu... Eu não posso ter o elemental, o bonequinho? Não, claro que pode. Eu mesmo fabrico, né? O pessoal viu lá. A gente fabrica os elementais, Fábio, eu faço bruxinha. Mas ali é só uma imagem, não tem nada. Ela só passa a ter magnetismo a partir do momento que eu aplico a minha mente sobre ela e chamo aquilo para que aquilo se alimente. Ah, minha bruxinha, meu altar de bruxa, eu vou botar uma maçã para a minha bruxa hoje. Ah, e hoje eu estou querendo sair, quero pegar todos. Aí vai lá, bota o perfumezinho de rosa, bota a mão na bruxa, você já está entrelaçando, está criando, está criando possibilidades. O artificial. O que mais causa hoje dano ao ser humano, ao encarnado, é o elemental artificial. É aquilo que tem o inconsciente ou que você conscientemente cria contra você mesmo. O elemental da natureza só é usado por certos magiadores que sabem manipular. Não esqueçam que quando você tira uma partícula, você traz uma partícula da natureza e você coloca sobre uma pessoa, para aquela pessoa ser levantada com isso. E existe essa corporificação, que não é de um espírito desencarnado e que se corta em cima daquilo se não souber fazer. Porque existe o sangue, o sangue branco e o sangue verde, que exige a potencialidade das folhas. Você sabe que existe uma sacralidade em cima das folhas por conta do aspecto de Ossai, a divindade de Ossai. Então, essas pessoas não sabem lidar com essa energia também. Vai lá, dá a cabeça para qualquer pessoa que corta e bota ali. Você não está tendo apenas um ser positivado, você está tendo um ser que foi vampirizado, que a partir do momento que você passou pelo procedimento, alguém se alimentou junto. Porque quando uma pessoa que já tem no corpo dela esses magiadores já tem-se uma quantidade imensa de energias negativas, formas de pensamento em torno dele, ainda coloca a mão na cabeça de alguém para idealizar esse tipo de acoplamento por energia da natureza, isso aí é um problema sério. Então, quer dizer que todo mundo que segue uma religião, que tem isso, está negativado? Não. Porque depende muito dos lugares que você está entrando. É só você olhar a pessoa. Quem é que vai botar a mão na sua cabeça? Quem é que vai cuidar de você na cotinha, no carro? Quem é que vai cuidar de você no roncó? Quem é que... Como é que essa pessoa age durante o dia? É aquela pessoa que joga a praga nos outros, que você está vindo a crescer, que está lá botando a mão numa entidade de energia, de luz, mas ao mesmo tempo está enchendo a caixa de cabeça, a garganta de goró, tomando cerveja, churrascado acontecendo e o filho lá recolhido e ele fora contando fofoca, mal de um filho, mal de outra pessoa que vai acabar com quem? Que chegou, o pessoal vai me dar um carro para acabar com outra pessoa. É só vocês observarem isso. Observando isso no caminho de vocês, vocês conseguem se livrar de qualquer tipo de energia negativa ou de ataque. Agora, como eu consigo ver se é um elemental negativado, se é um espírito obsessor? É aquilo que eu falei. É estudar, é como entrar no projeto de semente da vida, é como fazer um despertando e começar a entender a tua capacidade. Não é ninguém que vai te falar, é você que vai começar a ver, você que vai sentir. Porque o Fábio sempre diz para a pessoa ali na sala de aula, você tem certeza que você quer ativar o seu elemental, você quer trazer a força do elemental, porque você vai começar a ter sonhos, você vai frequenciar a sua casa, frequenciar os lugares que você anda, pessoas que falavam que te amavam, você vai sentir um pavor de estar perto daquelas pessoas porque você vai frequenciar, você vai começar a sentir. Então, com isso, você vai saber o que está certo, o que está errado. Foi porque alguma coisa ruim aconteceu ou não. Só você está recuperando aquilo que tiraram de você, que é a capacidade de ver se tem alguma coisa negativa em torno de você, que não foi o Lael que falou, mas foi você que sentiu que você começa a ver a sua casa mudar, que você começa a observar esses ataques nefastos a partir de manifestações dentro de casa. Bolores, mofos que não tinha, que não tem nem vazamento de água, certos tipos de insetos que aparecem em grande quantidade, ou de um do nada, um local fechado que não tem como ter. E aí, como é que eu faço para limpar? Borrifando com erva, maceração de erva na água, borrifando a sua casa, fazendo banho de erva, fazendo os procedimentos de semente da vida que a gente ensina as pessoas como fazer a limpeza energética e, principalmente, pensamento direcionado ao bem maior, não a si mesmo, mas primeiro aos outros. Porque quando você olha para o outro, está olhando para si mesmo, é um reflexo. Agora, se dizer assim, como você vai fazer, eu te peço, porque você que está me escutando aí, vem, entra em contato com a gente, entenda que esse projeto de semente da vida e, principalmente, a gente fez em Portugal e está trazendo esse projeto novo que se chama Despertando Mediunidade, mas, na verdade, Desportando Despertando Potencialidades Psíquicas, aquilo que você já é, que você tem e não é ninguém que está te dando, não, porque você deitou, porque você fez o procedimento de um ano, três, três anos, tem encargo, não é nada disso, é você. É o teu espírito que está começando a ressoar e como o sol que é está expandindo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto